Oi, talvez você não me conheça, mas a pessoa que pediu para vir aqui te mandar essa mensagem com certeza gosta muito de você. É essa pessoa aí que você está pensando agora, que você está com saudade. Ela diz assim, entre aspas, O amor existe, a distância não afasta, se cuidar é preciso, e sem você a vida só tem graça perto. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você